E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui para dar continuidade a nossa série aqui de modo carreira, goleirão, menino cavuca na equipe do Porto. Quem assistiu aí o primeiro episódio, galera, gostei demais aí, teve bastante views aí. O canal estava um pouco parado aí por esses dias, eu estava só aguardando o FIFA chegar, porque querendo ou não, o cavalo-chefe aqui da história aqui no canal é o FIFA, não tem como negar. Já trago vídeo aí de outros conteúdos, NBA, o Pro Evolution Soccer, mas igual o FIFA, não tem aqui no canal, pegou mesmo, ainda mais a série de goleiros. Então se você já gostou do primeiro episódio e vai continuar gostando, está gostando aí, já se inscreve no canal se você estiver vendo pela primeira vez, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo e senta o dedo no joinha, porque vai ter vídeo a rodo de FIFA no canal. Beleza, galera? Então vamos continuar aqui a nossa saga aqui, lembrando que no primeiro episódio a gente jogou duas partidas pela Champions Trophy, aqui o torneio de pré-temporada e a gente está na segunda colocação, perdemos a primeira para a Universidade Católica e depois ganhamos de 2x0 do Betis. Então antes de começar a partida aqui, já vamos meter o meninão aqui para treinar, porque olha o nosso passo ali, 1 milhão e 800 mil euros, está subindo, hein? E a tendência é subir cada vez mais. Então vamos lá, começar esse treino. Vamos lá. Boa. Cara, cara. Nossa, pegou na trave e entrou, hein? Errei. Vamos ver, vamos ver. Boa, menino Cavulca. Não, velho. Vamos tirar pelo menos um B, né? Para fora, beleza. Olha, deu nota A, velho. Excelente. Então vamos lá. Agora é arremesso do goleiro. Boa, no peito do Alex Telles. Boa. De novo. Isso, certinho. Vamos ver aqui. Se eu não... Ih, essa aqui que é a B, ó. Sempre eu faço cargada nessa aqui, nesse arremesso. Boa. Excelente. Ainda tem chance para mais um. No peito. Beleza. Nota A, excelente. Agora vamos ver aqui, né? Cara, eu não quero esse chute aqui chato. Hum. Hum. Nossa. A bola vai muito esquisita, velho. Tem que pegar o jeito aqui do esquema. Vamos ver. Credo. Horrorosa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, velho. Chutinho de baitola, hein. Ixi. Mas entrou ainda. Esse ciscando aí. De pouco em pouco. Ó. Boa, pegou uma placa ali. Vamos ver se a gente tira um... Pelo menos um B aqui, né? Não tem jeito de eu pegar a manha aqui não, hein? Boa. Já deu B. Então eu não vou nem repetir, galera. É o pênalti com precisão. Nossa, velho. Que coisa horrível. Droga. Pegou de novo. Vamos ver se eu não apertar nada. Ah, tá. É só não apertar nada, então, é. Ah, aí. Então, é. Pelo amor de Deus, hein. Deixa eu repetir de novo aqui, que foi horrível. Entender qual que é a da fita. É só não apertar nada. Hum. Que curva, hein. Olha isso. Aê. Nossa, na trave. Boa. Dá pelo menos um C aqui, né? Ah, nem isso, velho. Boa. Nota C, galera. Não vou repetir, não. Tá muito horroroso aqui. Nota I. A, A, B, C. A gente upa ali, ó. Pênalti, finalização. Subindo bastante. O reflexo do goleiro, que é o que sobe mais devagar, né? Tá aí, galera. Agora o nosso jogo é quanto o Red Bull Leipzig. Valendo classificação, né? Vamos ver como que tá a tabela aqui, ó. A gente precisa vencer e torcer ali pro Real Betis ganhar da Universidade Católica pra gente seguir no torneio, né? Ou empatar e o Betis ganhar ali. Também dá. É uma combinação possível ali, porque a gente tá na frente por saldo de gol. Então, a gente continuaria classificado. Lendário 4 minutos, tempo bom, início às 23 horas. Galera, só joga às 11 horas da noite aqui, galera. Incrível. E vai tá claro, vai tá sol. Tá aí no detalhe pra vocês, tô falando pra vocês. Olha lá, tá de tardezinha. À 11 horas da noite lá, é a tardezinha. Torneio Champions. É Portugal contra a Alemanha. É clássico. Vamos ver. Aí o Marega. O cara da equipe. Tudo pronto, galera. Vai começar a partida. Boa bola. Matheus. Tocou. Bruno Costa. Fábio Silva. Chegou. Pra batida da Kajima pra fora. Abre o olho, japonês. Chuta essa bola direito. Tá impedido. Lá vem a equipe do Red Bull. Olha o Poucer, o grandaleão. Tentou. Ficou difícil. Veio o lançamento lá do outro lado. Boa bola. Cruzou. Cara a cara. Tira, Alex Teles. Belo lançamento do Fábio. Lá em cima. Na Kajima. Vai fazer o quê? Olha o cruzamento. Na mão do Gulash. Olha o Poucer na recuperação de bola. Na bobeira. Tocou bem. No meio. Passou. Olha o chute. Que defesa monstra do menino Cavulca. É flexo puro do monstro. Olha o Poucer. A pancada. Pegou com a mão esquerda, o menino Cavulca. Isso aí. Tem que vibrar mesmo. Defendendo muito. É escanteio. Não pode dar bobeira aqui, né? Vai cobrar curto. Sarashi. Cruzou de cabeça. Que defesa do monstro. Que isso. Defesa monstruosa, galera. Dá uma olhada na defesa, galera. Olha. Com a perna. Olha o Porto. Troca de tabela ali. Certinho. Veio cruzamento de cabeça. Que defesa do goleiro Gulash. É. Briga de goleiros nessa partida. Olha a recuperação do Porto. Chute do Marenga. Para fora. Vai a loucura o treinador do Porto. Olha isso, cara. Não era para perder, Marenga. Fim de papo no primeiro tempo. Zero a zero. Os goleiros estão fechando tudo, galera. O menino Cavulca está jogando uma partida espetacular. Olha o Porto chegando. Cara a cara. O chute do Marenga está lá. Gol. Golaço. Golaço do Porto. Bela troca de passes. Olha lá o passe de letra. Marenga para o fundo do gol. Um a zero o Porto. Dá-lhe Marenga. Golaço, galera. Lá vai o Porto. Olha a liberdade do Vares. Se ele cruzar lá do outro lado, tem gente entrando. O que ele vai fazer de cabeça na trave? Quase o segundo gol do Porto. Olha o Porto trocando passes. Bela bola. Chega chutando, meu filho. E o Fábio Silva está lá. Gol do Porto. Mais um do Porto. O Fábio Silva no Minha Fena. Marenga protegeu. Tocou muito bem. Bruno Costa passou. E Fábio Silva não perdeu o ombro. O fundo do gol. Dois a zero. Vai garantir do Porto na semifinal. Bolaço. Lá vem a equipe do Red Bull. Olha o cruzamento. Tira essa bola daí. Boa. Jogou na fogueira, meu irmão. Olha a bola tocada. Belo passe. Zé Luiz Marenga. O chute subiu demais. Cara, vai fazer um buraco ali o treinador do Porto. Termina a partida. Vitória do Porto. Está classificado para a semifinal. Vibra a torcida. Está aí o treinador. Olha o outro está vestido e bem despojado o treinador da outra equipe. Está aí o menino Cavuca intransponível, galera. Jogando uma barbaridade. 7,4 a sua nota. Duas bolas espalmadas ali. Nada de gol sofrido. Está aí, galera. Agora o jogo é da semifinal. É contra o Monterrey do México. É jogão para vocês. Vamos ver se a gente consegue isso. O menino Cavuca consegue levantar seu primeiro troféu da temporada. Seu primeiro troféu da carreira. Não importa se é torneio de verão. É um torneio e todo mundo entra para vencer, né, galera. Então vamos lá. Lendário 4 minutos. Tempo bom nisso. Às 23 horas. Estou falando. Vocês só tem jogo a esse horário. Estádio é o médio e vai estar de dia, hein. Pode escrever. Está aí no detalhe para vocês mais um jogo da Copa Internacional Europeia. Torneio de Verão. Champions Trophy, né. Na verdade. Falei o nome errado. Torneio Campeões. O Porto quer ser campeão, galera. Quem não quer ser campeão? Até de torneio de bolinha de gude, ninguém quer entrar para perder. Então vamos lá. Vamos botar a banca no time mexicano aí. Começa o primeiro tempo. Olha o lançamento. Vai chegar na bola, hein. Chegou o Vares. Toca ali no meio, meu filho. Chegou bem. Fábio Silva. Tocou para trás. Varenga. O chute espremido ficou na mão do goleiro Cardenas. Olha o Matheus. Que bolão. Vares. Tenta achar espaço. Tocou no meio. Chega batendo, meu filho. Chuta a defesa do goleiro Cardenas. Tira a zaga. Lá vem a equipe do Monte Rei. Chegando. Jonathan. Será que vem chute daí? Tentou toque. Leite. Diogo Leite. Tira para esse canteio. E toma cartão amarelo ali. Deve ter sido por uma falta anterior. Vamos lá. Vamos terminar esse primeiro tempo zerado. Tira essa balada aí. Sobrou. Fim de papo no primeiro tempo. Não dá tempo de mais nada. Agora sobrou as emoções todas para o segundo tempo. Olha o lançamento. Que bolão. Chegou. Protegeu. Olha o cruzamento. Rasteiro. Tira a zaga. Vamos lá. Sai que é tua, goleirão. Sai que é tua, goleirão. De cabeça. Quase que eu não acho nada. Isso. Boa bola passada. Matheus. Na ponta. Toca no meio, meu filho. Toca no meio, Ares. Isso. De cabeça nas mãos do goleirão Cardenas. Boa bola. Belo passo. Olha o Marega ajeitando. E agora. O chute. A bola rasteirinha. Cardenas faz a defesa. Quase a tabelinha dá certo ali. Resulta em gol. Olha no detalhe. Foi no rasteirinho ali, né? Foi no chão buscar essa bola, goleirão. Escanteio marcado. Vamos lá. Vamos fazer esse gol. De cabeça. Tira. Ah, sobra do Porto. Tocou. Olha o chute. Na trave. Ah, sobra do Porto. Tocou. Mas, Marega, o que você quer, cara? Lá, vem o Porto. Boa troca de passes. Olha o Danilo. Tocou na frente. É só fazer. Agora tá lá. Gol do Porto. Soares. O gol salvador. Será que é o gol da classificação para a final, galera? Esquerda. Que bela troca de passes. Esquerda pegou ali no canto do goleiro. Sem chance para o goleiro Cardenas. Olha o Porto subindo. Alex Telles. Tentou o cruzamento. Sobrou ainda. Zé Luiz. É para fazer. Tomar. Gol do Porto. Zé Luiz. Zé Luiz para matar de vez a equipe mexicana. 2x0 dos agréscimos. Olha lá que pichotada dos zagueiros. Sorte nossa. Zé Luiz acreditou. 2x0 do Porto. Tava difícil abrir uma porteira. Fim de papo. O Porto tá na final do Champions Trophy. Parecia que tinha começado a temporada muito mal. Perdemos o jogo de estreia para a Universidade Católica. Mas o jogo virou. A equipe se achou. Aí nota 6,5 para o menino Cavuca. Já não toma gol a 3 partidas. Muito importante isso aí. Pegando moral para começar o campeonato português. Aí galera. E o jogo da final é contra o Manchester United. Agora sim vamos ter um time de verdade pela frente. Aí galera. Dessa vez eu vou dar uma simulada aqui no treino do menino Cavuca. Olha a gente só foi bem ali no arremesso. Mas mesmo assim na falta direta ali. A gente conseguiu dar uma upadinha. Foi muito mal nos outros. Aí o jogo da final. O jogo mais esperado até aqui. Para a gente. Será que o menino Cavuca levanta um troféu galera? Estamos de titular hein. Vamos lá. Final da Champions Trophy. O troféu dos campeões contra o Manchester United. Lendário 4 minutos. Tempo bom nisso. Às 23 horas. Vai começar no estádio El Médio. Bora lá. Manchester e Porto. Tá aí no detalhe mais uma vez. 11 horas da noite. De tardezinha para eles. Leve-se lá no Oriente Médio. Só pode. O nome do estádio é El Médio. Número 1. Gavik de Heia. Número 2. A final. A taça está ali galera. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. O Cavuca fica sem tomar gol. Lá vem Língar. Lá vem Língar. Se abrir espaço ele vai bater. Lá vem o Rashford. Puxou-se para o chute. A bola foi travada. Tira a Sarávia. Lá vem. Olha a bola tocada. Quase um gol contra do Marcano. O goleirão Cavuca foi para interceptar o cruzamento. Teve desvio e quase matou o goleirão. Você viu a ola ali né. Galera está animada nessa final. E agora? Vem cruzamento. Vem o que? Olha o toque para trás. É a chance do chute. Língar. Girou. Ninguém chuta. Ainda bem. Lá vem o Fred. Agora vai fazer o que? O Rashford. Aí não tem o que fazer. Gol. Do United. Rashford. 1 a 0. A gente estava até jogando bem. Olha a bola. Aí não tem o que fazer né. Queima a roupa. Olha o United. Rua mata. Vem chegando. Tocou bem. No meio. Língar. Passou. Abriu. Rua mata. Língar. Abre espaço. Matite. Ninguém vai bater para o gol. Chegou. Cara a cara. Era para ter saído. É gol do United. Língar. Estranhamente o goleiro Cavuca não saiu na bola. Olha lá. Essa bola era para eu ter chegado com tudo. Quase que eu pego com o braço ainda. Olha o Porto. Vem chegando. Perdendo de 2 a 0. Fim de papo no primeiro tempo. Tudo dando errado. United vai metendo bronca. 2 a 0. Está aí o DG. Lá vem o United de novo. Marshall. Chegou. Pedalou. Trouxe para o meio. E agora? Limpou. Que isso? Está fazendo zigue-zague. Que defesa monstra do menino Cavuca. Fecha o gol. Agora sim. Defesa de Mito. Cara o Marshall fez o que quis ali. Olha o escanteio. Vamos ver. Vem bola ali no primeiro pau. Tira. Matite. Chegou. Tocou. Boa bola. Olha o cruzamento. Eu dei uma de Cássio agora galera. Vou tentar lá ir para o meio. Antecipar o cruzamento. O cara jogou aqui. Fechadinha. Fechadinha. Que peru. Olha lá. Ele vai cruzar aqui. Ele cruzou aí na minha frente. O que que eu fiz? Ô Cavuca. Que isso? Subiu. Está sem medo de ser feliz. Tocou. Pediu aqui no meio. Toca. É para ele. Vem o chute. O chute foi para fora. Já está perdido mesmo. Ele sobe para o ataque. Fim de jogo. O United é campeão do torneio de verão. Tomamos 3 a 0 galera. Um piruzaço o último gol que o menino Cavuca tomou. Alá Cássio. O Cássio foi em um escanteio. Tentar antecipar lá no jogo do Corinthians. Tomou um gol olímpico aqui. O menino Cavuca tomou um gol de cruzamento ali. Porque foi tentar fazer a mesma gracinha. Aí o DG. United levanta a taça. E é assim que a gente vai se despedindo aqui desse episódio galera. Se você gostou já sabe. Senta o dedo no like. Está aí o Juan Mata. O veterano Juan Mata. Erguendo um troféu para o Manchester United. Até o próximo vídeo galera. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho. Para não perder notificações de vídeo. É nóis. Valeu e... Fui. Fui.